Olá, na nossa dica de produto de hoje nós vamos falar sobre alguns aviamentos. As pessoas ainda usam muitos tipos de aviamentos para estar customizando suas roupas. E aí nós chegamos a algumas novidades aqui na Selva e nós gostaríamos de estar mostrando para vocês essas novidades. São galões em estrais e alguns também com correntes. Então assim, muito bonitos estão esses galões. E onde a gente pode estar usando? E olha que lindo esse aqui, por exemplo. É um galão que tem várias preguinhas aqui, em fitas de gorgurão. E no meio dele tem uma corrente. Então deu todo um toque especial. E aonde você pode estar usando esse lindo galão? Você pode estar usando com uma alça, por exemplo, de uma roupa. Mas se você comprou uma roupa e não gostou da alça, então você vem aqui na Selva e compra esse tipo de aviamento. Faz toda a diferença, você está colocando na alça. Ou você pode colocar como detalhe. Às vezes no punho de uma blusa ou numa calça, por exemplo, no bolso. Esse aqui, por exemplo, ele parece um viés. O detalhe dele é uma fila de gorgurão com a corrente. E você pode colocar ele, por exemplo, só como detalhe. Se você quiser aparecer, por exemplo, só a corrente. Aí você vem e a costura, coloca por dentro. Aí fica só esse detalhezinho aqui na ponta, só a correntinha. Então, você pode colocar numa gola, por exemplo, de uma blusa. Ou colocar na manga. Eu dei a ideia aqui de colocar na manga. Então, assim, na barra da saia, por exemplo, deixar aparecendo só a corrente. Então, esse aqui é um viés com detalhe em corrente. Essa daqui também é uma passamanaria. Que ela tem uns pelinhos, né? Pretos, com brilho. E tem uma corrente também aqui no meio. Que fez toda a diferença. Também você pode estar usando, né? Como alça, como detalhe, né? Uma calça jeans, por exemplo. Você pode comprar um pedacinho, por exemplo, e colocar no bolso. Faz toda a diferença, né? Numa saia, pode colocar como detalhe também. Ou fazer algum desenho. Também tá colocando. Fica bem interessante. Essa aqui já é uma corrente, né? Maior. Mais grossinha. Com a passamanaria também. E a gente tem vendido muito esse tipo de aviamento, né? Para as pessoas estarem customizando as suas roupas. Esse também nós temos em dourado. Olha que lindo. Com outro tipo de corrente. Que às vezes você acha que é corrente, por exemplo, só para fazer bijuteria. Mas a gente tem vendido muito corrente também para colocar em roupas, né? E às vezes também em alça de bolsa. Também as pessoas às vezes compram também para fazer, colocar em alça de bolsa. Dá um efeito muito legal também. Essas aqui, por exemplo, olha que lindas. Parece várias argolas. Todas escuridadinhas, né? Com fio. E esse daqui, por exemplo, dá para você fazer um cinto. Olha que lindo. Se quiser fazer um cinto, você pode usá-lo em outro tecido, né? Por baixo aqui. Colocar um fecho, né? Um colchete, por exemplo. E fica lindo, né? Para você colocar um detalhe na sua roupa. Temos esse daqui também que parece uma napa, né? Olha só que detalhe. E aqui na ponta, ele tem uma picueta dourada, né? Que é um biquinho que a gente fala, né? Então, olha só o detalhe também que dá para você fazer um cinto. Colocar na roupa, na calça, na barra. Ou na lateral, por exemplo, para você estar aumentando. Às vezes tem uma roupa que está apertada. E você quer fazer, aumentar um pouquinho. Você pode comprar esse galão. Então, ele aumenta, né? Um pouco na lateral. Por exemplo, de uma calça ou de uma saia. E que você pode estar usando depois. Esses aqui são os galões de estrais. A gente falou dos correntes, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os estrais. Os estrais, né? São o brilho. Geralmente, né? As mulheres adoram coisas com brilho. E aqui nós temos vários tipos de estrais. Temos esse daqui, por exemplo, que ele é bem delicadinho. Você pode colocar numa alça. Ou você tem um vestido, né? Que dá uma incrementada, né? Que dá um brilho. Então, você pode estar colocando, né? Como detalhe também. Fica lindo e bem delicado também. Nas calças jeans, né? As pessoas têm comprado muito para colocar na calça. E também para fazer algum tipo de desenho. Porque por ele ser bem delicadinho e fininho. Então, ele dá esse movimento para você estar fazendo algum tipo de desenho. Esse aqui, por exemplo. Ele já é mais larguinho, né? Ele já vem com duas tiras, né? De estrais. Aqui. Só que esse, ele já vem grudado na fita de veludo. Né? Então, você pode também estar fazendo uma alça de um vestido. Ou fazer um cintinho fininho também, que fica lindo. Agora, nós vamos falar sobre as franjas. As franjas de estrais. Olha que linda essa franja. Aqui, né? Foram vários pedacinhos de estrais. Olha que linda. Né? Com muito brilho. Você pode colocar, né? Na roupa. Colocar em saio. Fazer algum tipo, um colarzinho também. Dá todo um efeito, né? Na sua roupa. Esse aqui também é uma outra tira. Em estrais. Com uma fita de veludo mais grossa. Né? Que você pode também, como a gente falou. Fazer um cinto. Pode fazer uma alça. Pode colocar numa sandália. Que fica lindo. Você tem uma sandália básica. Né? E você quer dar uma incrementada. Né? Virar uma sandália nova. Pra um tipo de evento. Então, você pode comprar esse tipo de galão também. Pra tá colando, né? Em cima. Ou costurando. Dando uns pontinhos. Que também fica lindo, né? A sua sandália. E pra alça também. Nós temos esse daqui. É um estrais. É um estrais com elástico. Então, esse aqui, por exemplo. Ele tem movimento. E os estrais, ele é colado um por um. Né? No elástico. Então, dá pra fazer uma alça. Uma alça de sutiã. Ou uma alça de roupa mesmo. Que fica lindo. Né? Com estrais. Ou, às vezes, até um cintinho, né? Bem discreto. Você compra uma fivelinha bem pequenininha. E tá colocando também. E por último. A gente trouxe essa novidade aqui. Que é um estrais. Numa redinha. Olha que lindo. Esse aqui fica um cinto maravilhoso. Né? Essa largura aqui. Ele tem um movimentozinho aqui. Mas como cinto, ele fica muito lindo. Então, você pode fazer tiara de cabelo também. Né? No estrais. E esse daqui. Ele é bem interessante. Olha a largura dele. Né? É uma redinha de estrais. Maravilhosa. Pra você fazer várias coisas, né? Dá pra você colocar algum detalhe numa roupa. Que ela abre. Olha só o tanto que ela abre. Né? Você olhando assim, às vezes, você não dá nada. Mas ela abre bastante. Aqui, ó. Então, você pode colocar no cabelo também. Fazer alguma fantasia. Alguma coisa assim, ó. Você vem e coloca assim, ó. Fazer algum penteado. Alguma coisa assim. E dá um brilho, né? No cabelo. Então, assim. Dá um efeito bem legal. Quer fazer alguma fantasia? Alguma coisa diferente? Pode estar... Ou fazendo algum penteado diferente, né? Pode estar vindo comprar essa redinha de estrais aqui. E mudar totalmente o seu visual. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né? Aviamentos. Aqui, isso aqui é uma pequena amostra do que a gente tem aqui na Selva. A gente tem vários tipos de aviamentos. Então, que você possa vir aqui, né? E conferir esses aviamentos maravilhosos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri